Olá, eu sou a Majora Eunice, trabalho aqui em Osasco e apresento o programa PM e a Comunidade. E nesse mês de março eu venho aqui especialmente para falar com você, mulher que me assiste agora, e deixar o meu recado. É lógico que como mulher, como mãe, como esposa, como filha, e trabalhando na área de segurança pública, o meu recado é as mulheres que hoje sofrem, de alguma forma, algum tipo de violência. Nós sabemos que, infelizmente, no nosso país, a mulher é vítima de muito abuso, abuso sexual, moral, psicológico, agressões físicas, e, infelizmente, muitas vezes culminando no feminicídio. A mensagem que eu deixo para você é que não permita que esse ciclo se perpetue. Se você passa por alguma situação assim, denuncie, valorize a sua situação de mulher. Ligue 180, denuncie, busque as autoridades e busque fortalecer a sua autoestima. Estando com a autoestima fortalecida, você vai resistir a essa violência, a esse abuso, a essa situação tão desagradável que muitas mulheres passam. Você merece ser feliz. E a TV Osasco deseja a você, mulher, um feliz Dia das Mulheres. E aí E aí E aí